Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Guiai-me no caminho de vossos mandamentos. Ensinai-me a viver vossos preceitos Quero guardá-los fielmente até o fim Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei E de todo o coração aguardarei Guiai meus passos no caminho que traçastes Pois só nele encontrarei felicidade Inclinai meu coração Inclinai meu coração as vossas leis E nunca ao dinheiro e à vareza Desviai o meu olhar das coisas vãs Dai-me a vida pelos vossos mandamentos Cumpri, Senhor, vossa promessa ao vosso servo Vossa promessa garantida aos que vos temem Livrai-me do insulto que eu receio Porque vossos julgamentos são suaves Com anseio pelos vossos mandamentos Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Guiai-me no caminho de vossos mandamentos Guiai-me no caminho de vossos mandamentos Aos que buscam o Senhor Não falta nada Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se glória no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Comigo agradecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda a angústia O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salvar Provai verde quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Respeitai o Senhor Deus Seus santos todos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos empobrecem, passam fome Mas aos que buscam o Senhor não falta nada Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Aos que buscam o Senhor não falta nada Procura paz e vai com ela em seu caminho Meus filhos, india agora e escutai-me Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus Qual o homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Afasta a tua língua da maldade E teus lábios, afasta-te do mal e faze o bem Procura paz e vai com ela em seu caminho O Senhor O Senhor pousa seus olhos sobre os justos E seu ouvido está atento ao seu chamado Mas ele volta a sua face contra os maus Para da terra apagar sua lembrança Clama aos justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias E de todas as angústias os liberta Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sob os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inico leva à morte E quem odeia o justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado E castigado não será quem nele espera Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Procura a paz E vai com ela Em seu caminho Em tudo é enganador o coração E isto é incurável Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor Que perscruto o coração E provo os sentimentos Que dou a cada qual Conforme o seu proceder E conforme o fruto de suas obras Perdoai as minhas faltas que não vejo E preservai o vosso servo do orgulho Senhor nosso Deus Luz ardente de amor eterno Concedei que inflamados na vossa caridade No mesmo amor amemos a vós acima de tudo E aos irmãos e irmãs por vossa causa Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.